Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist Analisando Artigos. Hoje discutiremos um artigo de um importante economista do século XX. Porém, nesse trabalho ele dará mais atenção a aspectos políticos da problemática que ele vai discutir do que aos aspectos econômicos. Hoje discutiremos o artigo Aspectos Políticos do Pleno Emprego, escrito em 1943 pelo economista polonês Mikhail Kalecki. Kalecki era um economista que nasceu na virada do século XIX para o século XX, nasceu em 1899 e morreu em 1970. O seu trabalho questionou a dinâmica da economia capitalista num sentido muito próximo do que foi feito por John Maynard Keynes no seu grande livro A Teoria do Emprego do Júri da Moeda. Kalecki, inclusive, começou a desenvolver a sua teoria anteriormente ao trabalho de Keynes. Porém, morando num país periférico da Europa e escrevendo em polonês, ele não teve o sucesso de conseguir divulgar a sua mensagem com a mesma eficácia que o economista inglês teve. Aspectos Políticos do Pleno Emprego foi escrito em 1943, portanto, durante, bem no meio da Segunda Guerra Mundial. Sete anos após Keynes lançar o seu grande livro e oito anos após Kalecki começar os seus estudos também sobre a dinâmica capitalista. O que Kalecki quer discutir aqui é, havendo então, a partir dessas obras, um instrumental que permitisse ao Estado trabalhar para garantir o pleno emprego, por que passados oito, sete anos, isso não se deu de forma tranquila? Eu começo, então, com a primeira frase do texto, que dá bem o tom dessa primeira parte. Diz o autor, atualmente, uma sólida maioria de economistas pensa que, mesmo num sistema capitalista, o pleno emprego pode ser assegurado por um programa de gastos governamentais, desde que exista um plano adequado para empregar toda a força de trabalho existente e forneça suprimentos adequados. Portanto, é uma constatação de Kalecki a respeito do sucesso da teoria econômica que surge em meados dos anos 30 do século XX, que muda aquela concepção liberal e que coloca para o Estado um papel fundamental na garantia das condições de vida e no desenvolvimento da economia capitalista. E o Kalecki vai e segue dizendo que existem várias maneiras de fazer isso que não passem necessariamente pela emissão de moeda. Ele fala que podemos ter empréstimos, podemos ter emissão de títulos públicos para os cidadãos, se os cidadãos não quiserem investir em títulos públicos, podemos fazer isso para os bancos. Todos os efeitos que a teoria liberal usa para desaconselhar essas ações, ele explica que tem impactos muito pequenos, principalmente frente aos benefícios possíveis. Por exemplo, existe a possibilidade de um crescimento na taxa de juros, mas aí Kalecki lembra. Veja bem, a emissão de títulos públicos é a forma como todos os países ocidentais estão financiando as suas ações na Segunda Guerra Mundial. E apesar desses orçamentos astronômicos, a taxa de juros não aumentou desde o início do conflito. Portanto, a ideia de que a emissão de títulos públicos vá elevar ou diminuir, ter alguma influência na taxa de juros, pressupõe um laissez-faire aonde o governo não vai interferir na economia. Exatamente o que ele está dizendo aqui nessa nossa frase é, nós já temos instrumentos, já temos conhecimentos para fazer essa intervenção. A mesma ressalva ele faz com relação à inflação. Realmente, você emitir juros, você estimular a demanda agregada, quando você já está no pleno emprego, vai te levar a uma inflação. Agora, quando você tem ociosidade, ou seja, quando as pessoas estão desempregadas, quando as indústrias estão fechadas, você pode tranquilamente estimular toda a demanda agregada, que você não vai ter um aumento da inflação, você vai ter um aumento da produção. Portanto, Kaleck anota que, dado o grau de conhecimento da ciência econômica naquele período, já era possível tranquilamente adotar mecanismos que garantissem permanentemente emprego a todos. Mas aí ele traz essa citação que está aqui do lado. É preciso afirmar primeiro que, embora a maioria dos economistas esteja de acordo em que o pleno emprego pode ser alcançado através dos gastos do governo, esse não foi o caso, nem mesmo no passado recente. Entre os opositores dessa doutrina, havia e ainda existem proeminentes especialistas econômicos, intimamente ligados ao setor bancário e à indústria. Isso sugere que há uma base política na oposição à doutrina do pleno emprego, embora os argumentos avançados sejam econômicos. Então, o que ele percebe já naquele período é A gente teria condição de garantir trabalho para todos aqueles que precisam trabalhar, o que certamente melhoraria o grau de prosperidade da sociedade como um todo, mas mesmo assim muitas pessoas se colocam contrário a isso. E apesar dessas pessoas jogarem argumentos pretensamente econômicos, fundamentalmente a oposição delas é uma oposição política. E aí é importante perceber uma coisa muito interessante nesse trabalho, porque ele não fala mais a respeito da sociedade como um todo. Ele introduz um corte de classe. Na verdade, as pessoas que criticam, as pessoas que se opõem, mesmo quando são especialistas econômicos, são pessoas ligadas ao setor bancário e à indústria. Então, o que ele está dizendo é que existe uma oposição destes capitalistas. Contra uma política de pleno emprego, que apesar de garantir a prosperidade da sociedade como um todo, inclusive o aumento dos lucros dos capitalistas, é uma política que daria uma segurança e uma tranquilidade maior para a classe trabalhadora. E ele diz que os líderes industriais têm essa oposição ao pleno emprego por três motivos principais. Primeiro, os capitalistas não gostam da interferência do governo na questão do emprego, por princípio. Depois, eles não gostam dos mecanismos que se tem para fazer essas ações, que basicamente são um investimento público ou o subsídio, transferência de renda para a população. E, por fim, o terceiro motivo é que eles não gostam das consequências sociais e políticas que ocorrem num período de manutenção de um pleno emprego por tempo elevado. Então, vamos ver cada uma dessas situações. Primeiro, a questão da interferência de uma forma geral. E aqui, Kaleck volta na discussão do laissez-faire, ou seja, daquela sociedade ultracapitalista onde o governo não deve interferir em nada no sistema econômico. O que Kaleck percebe é que, mais do que argumentos econômicos, que são bastante frágeis, como no artigo que a gente analisou de John Maynard Keynes, O Fim do Laissez-faire, a gente viu que essa proposição não tem fundamentos filosóficos corretos. Ela não fala a respeito de uma realidade e ela não dá certo. Mas ele percebe que, apesar de haver esses argumentos econômicos a favor do laissez-faire, a grande questão é que o nível de emprego, o nível de investimento depende do estado de confiança. Ou seja, os capitalistas precisam confiar no ambiente econômico para, então, fazerem os investimentos necessários. Kaleck percebe que esse mecanismo, essa necessidade do estado de confiança, permite aos capitalistas controlar indiretamente a política do governo. Todas as ações do governo que eles não têm interesse que saiam do papel, eles dizem que vão abalar a confiança dos mercados. E, através dessa chantagem da confiança dos mercados, eles vão controlando a agenda governamental. Kaleck chega a dizer que a função social das doutrinas das finanças sólidas é tornar o nível de emprego dependente do estado de confiança. Bom, o segundo tópico que Kaleck aponta é referente a como que vai ser dado esse apoio governamental ao pleno emprego. E ele diz, basicamente, são investimentos públicos e subsídio ao consumo. Subsídio ao consumo, ele está falando claramente de transferências de renda. Ele está falando de um programa de aposentadorias e pensões. Está falando de transferência de renda mesmo, nos moldes de Bolsa Família, que existem no país desenvolvido desde o começo do século XX. está falando de seguro-desemprego. Está falando de todas essas coisas. Então, ele diz, primeiro, os investimentos públicos abrem um precedente de que o estado pode mexer na economia. Mas, com isso aí, você não consegue, primeiro, controlar quais são os limites dessa ação. Segundo lugar, a ação do estado, ela cria os mercados. Então, o mercado não é uma coisa lucrativa, mas, a partir do momento que você tem uma ação do estado, ela se torna atrativa para o setor privado. E, por fim, você pode chegar nos limites de levar essa proposta aos extremos e pensar em nacionalização desses setores. Algo que, certamente, deixa os capitalistas de cabelo em pé. Então, o investimento público, pelo exemplo e pela forma que ele pode vir a ganhar no futuro, é algo que não é bem visto pelos capitalistas. E, muito menos, o subsídio ao consumo. Kaleck traz de volta uma questão que a gente já abordou aqui. Uma ética capitalista fundamentada na ideia de que você ganhará seu pão com seu suor, exceto se você tiver meios privados. Ou seja, se você for rico, você não precisa ganhar com seu suor. Então, essa ética capitalista, ela se volta para aquele estímulo que, supostamente, os mais pobres precisariam para ter que trabalhar. Por isso, o subsídio ao consumo, as transferências de renda, são totalmente combatidas pelos capitalistas. Por fim, e aí é uma coisa muito importante. Kaleck diz que os capitalistas não gostam das mudanças sociais e políticas decorrentes da manutenção do pleno emprego. E eu vou aqui, claramente, fazer uma citação longa dessa passagem do texto. Diz Kaleck, De fato, sob um regime de pleno emprego permanente, as demissões perderiam seu papel como medida disciplinar. A posição social do chefe seria minada e a autoconfiança e a consciência de classe dos trabalhadores aumentariam. Greves por aumento de salários e melhoria nas condições de trabalho criariam tensão política. É verdade que os lucros seriam maiores, sob um regime de pleno emprego, do que sob o laissez-faire. E mesmo o aumento dos salários resultantes do maior poder de barganha dos trabalhadores, sendo menos provável a redução dos lucros do que o aumento dos preços e, portanto, afetando negativamente apenas os interesses rentistas dos especuladores financeiros. Mas, continua dizendo Kaleck, Seu instinto de classe diz-lhe que o pleno emprego duradouro não é saudável do seu ponto de vista e que o desemprego é parte integrante do sistema capitalista normal. Ou seja, o que ele percebeu é que, na medida em que a gente tiver uma situação de pleno emprego permanente, ou pelo menos de longa duração, o recurso, a ameaça do trabalhador perder o emprego, perder a renda, perder a fonte de sustento da sua família, acaba. E esse recurso é um recurso supervalorizado pelos capitalistas. Eles aceitam muita coisa, menos ter que discutir de igual para igual com os trabalhadores. Logo no começo do artigo, ele menciona que nós já tivemos, já temos esse conhecimento econômico para fazer essa ação, mas isso nunca ocorreu, exceto no fascismo. E aí, claramente, ele está se referindo à experiência alemã de Hitler e italiana de Mussolini, que desaguaram na Segunda Guerra. E vamos lembrar que o artigo é de 1943, no meio da guerra. Não havia indicativos de que o eixo nazista iria perder a guerra. Pelo contrário, em 1943, ele estava até num momento de expansão. Então ele fala, quando você olha as experiências, a grande experiência de pleno emprego de longo prazo que nós tivemos, foi na Alemanha fascista. Por quê? Porque lá não havia essa oposição dos capitalistas, porque eles já conseguiram, pela via do Estado e pela supressão da democracia, resolver esses problemas que afligem a burguesia. Porém, a situação, ainda mais naquele contexto de guerra, estava mudando. E Kaleck reconhece que eles estavam vivendo um período que os líderes empresariais, que esses capitalistas, não tinham condição de se opor frontalmente ao pleno emprego. Ele dizia que havia a questão de que a guerra gerou um pleno emprego forçado pela sua excepcionalidade, e obviamente isso mostrou para toda a população que era possível, que não era obrigatório, que não era natural que uma parcela da população quisesse trabalhar e não tivesse trabalho para ela. Ele diz, bom, então ninguém pode frontalmente se opor à ideia de que todos têm um emprego. Mas eles continuam resistindo a isso. Eles resistem primeiro, discutindo o que deve ser feito, ou seja, qual é a direção dessa intervenção do governo, aonde você aplica, aonde você não aplica. E em segundo lugar, a grande discussão é quando que isso deve ser feito. E aí eles fazem a discussão de que, evidentemente, em momentos excepcionais, como a guerra. Mas podemos pensar também que numa recessão é um momento excepcional. Então você tem aí, digamos, uma permissão para o investimento governamental para aliviar a queda na atividade econômica. Mas nunca uma permissão para investir de tal forma assegurar permanentemente o pleno emprego. E uma outra possibilidade que se tem é um discurso de que realmente é fundamental estimular o emprego e a melhor maneira de estimular o emprego é estimular o investimento privado. E aí você tem medidas de baixar os juros, conceder empréstimos subsidiados, diminuir impostos, etc, etc, etc. Ou seja, você não está estimulando a economia pela via dos trabalhadores, da população, mas você pode estimular pela via dos capitalistas. Primeiro que Kaleck percebe a mudança política que essa proposta implica. A economia segue o seu caminho de crescimento, não pela vontade da população trabalhadora, que tem uma forma de mecanismos de renda e de emprego garantidos, mas sim pela vontade de uma minoria capitalista que passe, então, a ter esses subsídios para estimular esse crescimento. Mas Kaleck também percebe que esse estímulo não significa que os investimentos privados vão se consolidar. Eles podem simplesmente não virar. Apesar da queda do imposto de renda, os capitalistas não sentem ainda o estado de confiança necessário para investir. Ou mesmo, eles podem não investir porque eles simplesmente vão consumir em bens de ostentação. E aí, olhando para a experiência quase daquele momento, ele fala, ó, é isso que ocorreu em 1937. Então, por causa do esforço de guerra, os Estados Unidos estavam em pleno emprego, se recuperando, e você tem uma enorme movimentação para conter os gastos públicos, para fazer um ajuste fiscal, que é o que se faz no começo de 1937, gerando uma crise no final de 1937 e no começo de 1938, que fez o governo abandonar essa austeridade fiscal e voltar a ser um governo gastador. Então, a conclusão do autor ao final é que o capitalismo de pleno emprego terá, é claro, que desenvolver novas instituições sociais e políticas que refletirão o aumento do poder da classe trabalhadora. E é isso que os capitalistas se opõem. Mas, continua Kaleck, se o capitalismo puder se ajustar ao pleno emprego, terá incorporado uma reforma fundamental. Caso contrário, ele se mostrará como um sistema fora de moda que deve ser superado. Talvez pelo nazifascismo, que era a guerra do momento, talvez ainda pelo fantasma do comunismo, que já estava instalado concretamente na Europa desde 1917, com a União Soviética. Mas, continua Kaleck falando, mas talvez a luta pelo pleno emprego possa levar ao fascismo? Talvez o capitalismo se ajuste dessa forma ao pleno emprego? Isso parece extremamente improvável. O fascismo surgiu na Alemanha contra um fundo de enorme desemprego e se manteve no poder pela garantia do pleno emprego, quando a democracia capitalista não conseguiu fazê-lo. A luta das forças progressistas pelo emprego é, ao mesmo tempo, um meio de impedir o retorno do fascismo. Então é isso. Este artigo do Michael Kaleck é extremamente pertinente. Se a gente pegar e ler o artigo, rever esses argumentos e olhar para a nossa realidade de hoje, vamos ver que muitas coisas que ele está falando da Europa dos anos 40 valem até hoje. Nosso problema não é um problema necessariamente econômico. Trata-se muito mais de um problema político ligado à questão de luta de classes. Pois bem, esse aí foi os aspectos políticos do pleno emprego. Muito obrigado pela atenção de todos e bons estudos.